vou instalar essa portinha aqui para pets opa beleza nós de novo mais um videozinho vou instalar essa portinha para pets nessa porta aqui aqui a princípio eu já defini com o cliente a altura vai ser no centro da porta agora vamos pegar parecido com essas medidas aqui ó aqui está dizendo que 15 e meio e aqui 15 só que se você olhar aqui 15 e meio fica bem muito em cima então vou aumentar meio centímetros aqui eu vou jogar 16 e aqui seria 15 eu vou jogar 15 e meio eu vou aumentar meio centímetros dessa medida que eles estão pedindo aqui aí eu vou fazer a medida aqui ó aqui eu vou colocar 16 e aqui eu vou colocar 15 e meio tá então aqui é o centro então vou vou fazer com fita crepe tá eu vou usar esquadro e trena então aqui eu fiz com 16 e aqui com então aqui 16 e se for 16 16 não tem problema também aqui não é 15 e meio e aqui 16 ó isso mas também se for 16 não vai ter problema agora eu coloquei a fita crepe em cima da risca tá para mim depois vou usar tico tico para tentar danificar menos possível a porta tá mas aqui aqui tá marcado o que eu vou fazer vou pegar uma broca agora e fazer um furo bem aqui ó aqui aqui nos quatro pontos agora aqui ó eu vou usar essa broca mas se precisar você também usa broca assim ó broca chata tá eu tô achando que eu vou ter que trocar que essa minha broca aqui tá meio desgastada mas tudo bem ó vou fazer aqui um furo qual é a dica você pega um toco de madeira você vem aqui atrás e colocar aqui ó mais ou menos na direção do furo né aí que você vai furar já vai atravessar para sair do outro lado e pega nessa madeira que aí com a madeira encostada você danifica menos o outro lado aqui ó então vamos lá fazer isso aqui nos quatro cantos furei tá saiu ali os furos agora eu vou usar tico tico tá bom a broca tem que ser o suficiente que a serinha entra ó tá é o tamanho suficiente que a nossa porta que ela possa entrar ó tá agora eu vou usar tico tico mas se não tiver tico tico sei lá se eu usar a maquita ou se não tiver se tiver aquele seu rotinho tipo gesseiro é você vai ter que abrir um pouco mais uma broca maior e vim aqui no vim aqui ó vai ter que ver qual ideal se tiver um tico tico tá então agora eu vou fazer fazer o corte seguindo essa risca aqui ó vamos lá e aqui a própria lâmina já corta os dois lados lá tá ó ó e já vai o buraco completo né chega do outro lado também beleza corte feito agora eu vou pegar ali e vou mostrar pra vocês ó então você vai pegar uma parte aqui para fazer um teste pega esse aqui para saber né ó ó aqui encaixou tá vendo ficou uma pequena folga maravilha ó aqui também ó pouca coisa é isso que eu queria por isso que eu aumentei o meio centímetros porque eu sabia que se jogou exato capaz me ia dar aqui que fica raspando aqui a madeira então meio centímetros o suficiente ó ficou realmente bem assim ó então aqui agora vamos instalar isso aqui e esse aqui vai ficar por lá de fora só que tem isso aqui ó então não vai ter que fazer um uma pequena abaixar aqui que eu vou usar agora outra broca agora eu vou usar essa aqui ó dessas aqui ó pra me fazer aqui ó essa parte aqui ó ó ó que vai usar aqui a portinha ó então eu fiz um rasgo aqui ó com essa broca só que agora eu preciso só que agora eu preciso fazer um cortezinho aqui assim também senão não vai entrar aqui ó então vou pegar uma serrinha mesmo pegar uma serrinha aqui assim ó esse aqui é só de um lado tá é só um lado só que precisa fazer esse procedimento então eu vou cortar um pouquinho aqui e cortar um pouquinho aqui ó ó eu abri aqui um pouquinho só que ainda não deu que eu fiz o teste aqui ó ainda não encaixa lá aqui você faz o que ó você coloca lá e olha do outro lado pra ver como é que ó então tem que tirar mais um pouco ó até conseguir encaixar essa parte de baixo aqui ó deixa lá fazer beleza gente ó então o que que eu fiz aqui ó ó baixei aqui pra conseguir ter bastante espaço lá baixei lá agora foi ó ó ó ó se precisar mas não precisa mais não pra poder girar direitinho só que agora eles mandam esse parafuso aqui ó pra atravessar e com porca né ó pra usar com porca então você teria que pegar uma broca fininha pega uma broca fininha atravessa do outro lado pra juntar os dois lados ó um lado vai o parafuso outro lado vai a porca só que eu testei aqui ó ó ó coloquei aqui meio que deu uma encaixada aqui ó coloquei aqui só pra mim ver ó o parafuso ele não atravessa muito outro lado não ó tá vendo tem que passar um pouco ó e ele não passa ó não passa ó ó então não vou arriscar tá vendo tá encostado aqui tá lá ó e o parafuso não passa aqui pro outro lado ó opa então não vou usar não vou usar isso aqui vou usar parafuso parafuso girada madeira né deixa eu pegar aqui deixa eu ver uns parafusos que eu tenho aqui então eu talvez eu pegue não esse aqui acho que ainda é muito grande senão vai pegar um no outro lá então vai ter que ser metade desse também com essa cabeça também não dá não é então vou achar um parafuso adequado aqui pra mim poder é só encaixar aqui agora ó e você vai parafusar os quatro cantos e do outro lado também deixa eu achar um parafuso que esse aqui não vai dar pra usar então eu tô procurando uns parafusos desse tamanho aqui ó parafusar aqui ó tá então já fiz do outro lado e aqui nos quatro cantos e depois depois põe esse acabamento aqui ó isso vai dar ixi talvez não dê porque mudou o parafuso tá mas eu vou ver aqui aqui não tinha jeito daí não tinha jeito vamos ver até que encaixou assim ó os botões aqui fui com mais força aqui e foi beleza então basicamente a porta tá que tinha instalado aqui ela para sozinha aqui tem um imã que faz ela parar e depois só ir trocando aqui os estágios né se você não quiser que abre para os dois lados aqui vai abrir só para lá ó vamos ver aqui aqui trancou aí ó trancou dos dois lados ó agora agora abre só para cá deixa eu ver agora para os dois lados beleza agora vou vou dar um tampar aqui já mostra aqui o que que eu vou tampar ó galera aqui o que que eu vou fazer eu vou preencher aqui é um local que não pega água não tem motivo não é porta externa fora de casa dentro de um apartamento tá então o que que eu vou fazer eu vou pegar um pouco de gesso eu vou só preencher os buracos mais fogos com gesso que seca mais rápido e depois eu dou um acabamento com rejunte branco que eu vou dar um acabamento com rejunte branco e também eu vou proteger isso aqui ó que é essa alavanquinha aqui né ó então eu vou proteger aqui para não pegar nele então é isso que eu vou fazer então eu vou pegar gesso eu só vou preencher os buracos mais fundo depois eu vou pegar o gesso rejunte para dar os acabamentos bom então eu preenchi com gesso só a parte mais funda para proteger aqui tá ó um pedacinho de madeira vou ser limpo aqui para poder ó não perder o giro aqui tá então agora eu vou agora sim eu vou usar rejunte aqui para dar um melhorzinho acabamento aqui tá vamos lá ó então deu um acabamento com rejunte tá aqui não tem jeito ó se você tampar tudo você vai separar o mecanismo né então aqui vai ficar se um dia ficar escuro quase os gatos passa uma tinta você pode preencher com massa plástica depois uma tinta então aí tem N motivos possibilidades para você preencher tá ó e se por algum motivo ela fica emperrando exemplo emperrou em cima e ela emperrar em cima pega uma lima pega uma lima e dá uma desgastada aqui ó nas laterais aqui ó se ela emperrar aqui em cima assim ó tá? deixa eu virar aqui vamos ver se a gente consegue fazer o gatinho passar aqui vamos ver não quer não não quer não vem aqui Jack acho que agora ele não vai querer não você tá até... você tá com banho? tô deixa eu virar aqui deixa eu virar aqui deixa eu virar aqui acho que agora agora não vai não acho que agora não vai não isso opa beleza então se gostou da instalação aqui deixa um like se precisar usa uma linha aqui se a porta ficar emperrando tá? então aí você vai ver o que você vai preencher né deixa o like se inscreva aqui doi